Você veio. Eu que achei que você não ligava. Eloy, você veio pra assistir ao desafio? Precisa mesmo haver um desafio? Ah, sim, precisa. Se insistirem, todos esses esquadrões vão lutar. Quantos vão morrer aqui? E quantos vão morrer nos vilarejos quando começar a retaliação? Tem que haver outro jeito. Ouçam o que ela tem a dizer. Os dois devem isso a ela. E Aura, você precisa mesmo fazer isso? Ele sabotou a ferida. Não me diga que acha que ele não sabia de nada. E era tudo parte do plano pra forçar um confronto. Entendeu? É o que ele queria desde o início. Não importa quantos vão morrer, desde que ele consiga o que quer. Comandar o clã. Não. Eu vou botar um fim nisso. Agora! Braca, você já perdeu tantos homens caçando corações pra trocar por água. Vai querer perder mais ainda? Mas é por esse preço que eu tô fazendo isso. Por isso que eu mandei gente encontrar outras fontes em primeiro lugar. Juro pra você, eu não tive nada a ver com o que aconteceu na ferida. O Ulta me disse que tinha vazamentos subterrâneos, que podiam levar a outro poço, só isso. Não mandei ele chutar o balde e drenar a ferida. Então se acalma pra gente poder conversar. Não! Chega de conversa e de mentira! A Yara não é confiável! Isso é fato! É assim que vocês planejam salvar seu clã? Causando um massacre pra decidir quem dá as ordens? Parem com essa bobagem e trabalhem juntos! Ela tem razão. Guardem as suas lanças. Voltem para suas casas. Então ela vai ficar no comando? Pode esquecer. Viu só? Ele só quer me substituir. É perseguição. E ela acaba aqui. Enfim, concordamos. Qual o seu lado, Eluai? Vamos resolver isso agora. Deve ter algum jeito de minimizar o massacre. Os Tenekfe nunca facilitam as coisas, não? Dificilmente. Virar um novo comandante não vai mudar o que aconteceu na ferida, Draka. Se quisesse mesmo ajudar o seu povo, você não estaria jogando mais vidas fora só pra mudar quem dá as ordens. Você é mesmo fora de série, chama do deserto. Mas eu não vim até aqui só pra deixar as coisas ficarem como estão. Então lutemos. Só nós. Quer salvar vidas? Deixe seus soldados fora disso. Eu já vi vocês lutarem. Esses soldados estão comigo. Nós ficamos com a Eluai e a Yara. Pra equilibrar. Tudo bem, velhote. O funeral é seu. Novas regras. Vamos resolver entre nós. Um vencedor vai comandar. Foi bom te conhecer, Eluai. Acabou, Draka. Não, ainda não. Você sempre seguiu o caminho. Morra com honra. Tinha que terminar assim? Essa é a lei do deserto. O que farão agora? Viveremos da água que a ferida der, racionando até ela encher. E eu farei flecha bruta, receber a parte dela. É, assim espero. O deserto nunca esquece. E eu também não. Como nos ajudou, é claro. Eu te dou isso agora, por tudo que você fez pelo clã. Não se trata do Draka conspirando contra você, Yara. Se trata do seu povo. Você mentiu pra eles sobre a ferida. E você disse que prezava pela sobrevivência deles. Era mentira também? Se não era, ceda ao posto. Deixe o Draka no comando. Eu não menti. Por isso que eu nunca vou entregar o comando pra gente como ele. Então lutemos. Só nós. Quer salvar vidas? Deixe seus soldados fora disso. Eu já vi vocês lutarem. Esses soldados estão comigo. Nós ficamos com a Eloy e o Draka. Pra equilibrar. Não fico feliz de lutar com vocês. Novas regras. Vamos resolver entre nós. O vencedor vai comandar. Acabou. Vai me deixar esperando? Não precisava ter feito isso. O Icaro não fez e olha o que a regala fez com ele. Ok, então. Qual é o plano? A ferida ainda não tem água o bastante pra todos. Vou reunir os chefes dos vilarejos do deserto. Vamos dar um jeito. Por um momento você falou como um verdadeiro comandante. A sua confiança é inspiradora. Pra você. Pegue isso. Muito obrigado pelo que fez aqui hoje. Você não precisava se envolver. Não me esquecerei do que fez, chama do deserto. Eloy dos Nora. Soube que lutou no bosque e salvou muita gente das máquinas da regala. Nossa dívida contigo cresce. Eu só queria que não houvesse necessidade de lutar. Eu também queria. Então, por que está aqui? Só vim ver como anda a flecha bruta. O povo gosta de ter alguém de dentro como comandante. E o Draka cumpriu o que prometeu. As rações de água estão chegando bem. Ficarei de olho até ele nomear um novo líder. Me parece que estão em boas mãos. Eu já vou indo. Desguiem o seu caminho.